Música Como não falar de carnaval estando em território pernambucano? Apesar de Noronha ser procurada no carnaval por aqueles que fogem das grandes folias e buscam sombra e água fresca, por aqui os tambores do maracatu também ecoam e o frevo está garantido. A diferença é que dá para fazer as duas programações, festa e calmaria, num feriado só. Já pensou? Eu sou Clarissa Paiva e esse é o podcast Fala Noronha da Atalaia Receptivo, que oferece por aqui conteúdo raiz de quem vive, ama e faz parte desse paraíso. Vem ouvir esse episódio cheio de gatilhos carnavalescos para descobrir que, como sempre, Noronha surpreende. Chegamos. Fala Noronha. É carnaval e você quer aproveitar tudo e ainda descansar? Noronha sem dúvida é o lugar certo. Além de todos os passeios incríveis que lhe conectam com a natureza preservada da ilha e praias de visual surreal como a do Sancho, eleita várias vezes a melhor e mais bonita do mundo, a programação de carnaval lhe apresenta de sexta a terça a alegria genuína dos noronhenses em blocos tradicionais que também conservam muita cultura. A parte boa em relação a outros lugares é que aqui não se perde tempo com trânsito, estacionamento, fila e essas coisas que às vezes desmotivam a gente a sair de casa. Outra coisa melhor ainda é que, se você quiser, dá pra ir caminhando pro centro da ilha a partir de quase todos os pontos. Nossa BR tem apenas 7 quilômetros. Meninas, outra coisa importante, voltar sozinha caminhando depois de muita folia também é seguro. A cultura de paz na ilha, apesar do crescimento populacional, ainda vigora e há uma máxima de respeito e proteção uns pelos outros. Se você preferir ir de táxi, o ponto fica ao lado da festa, com preços tabelados. Neste ano de 2024, tem programação no Forte, com lançamento de um CD autoral de Frevo, por Joelson Santos, saxofonista da ilha e músico de destaque nacional. Na Praça São Miguel, a festa pública será de 10 a 13, com matinês na segunda-feira para a melhor idade e na terça para as crianças. No sábado, o destaque é para o Cortejo do Maracatu na São Noronha, um dos movimentos mais presentes na cultura noronhense, que faz ensaios abertos semanalmente às quintas e sábados. Quem quiser pode chegar, pegar o instrumento e aprender o ritmo sem pagar nada. Esse movimento que ecoa na histórica Vila dos Remédios surgiu há um tempão, liderado pela criativa e inquieta Ana Martins da Costa, dona Nanete, e hoje mantido pelos seus filhos e netos. Para quem não sabe, ela recebeu o título de Embaixatriz da Cultura pela Unesco. Se você se interessou por essa história, vai gostar de ouvir mais. Dora Costa, coordenadora do Maracatu e filha da fundadora, conta para a gente sobre a criação do Nação Noronha, a manifestação cultural mais presente no Carnaval da Ilha. Sou Dora Costa, filha de dona Nanete, e hoje sou coordenadora do Maracatu na São Noronha. Dona Nanete foi considerada pela Unesco Embaixatriz da Cultura Popular Noronhense, porque desde os anos 60 ela vem fazendo cultura popular, seja quadrilha, seja teatro, seja cinema. Eu nasci num ponto de cultura, numa casa cheia de crianças e jovens, provando roupa, dando opinião, dando sugestão, às vezes levando esporro porque ela não a catava, mas era uma casa de acolhimento e de arte, arte e cultura. No ano de 2000, dona Nanete resolve inovar mais uma vez, que ela nunca ficava quieta e ela disse que sonhou com o sul pedindo o maracatu. Pedindo o maracatu e assim ela fez o grupo percussivo, que a gente chama Maracatu Nação Noronha. Todo sábado, de Zé Pereira, no Carnaval, a gente faz o cortejo com o tema, com motivos em figurinos diferentes, que isso vem desde Dona Nanete. A gente não cobra para fazer oficina de percussão, de dança. Esse é um legado que Dona Nanete sempre fez. E num lugar onde tem poucos espaços de acolhimento, que todo mundo trabalha demais e trabalha muito com turismo, a gente mantém essa tradição de acolher pessoas que estejam dispostas a dançar, tocar, representar, recitar, da mesma forma que ela fazia, com uma diferença. Ela fazia sozinha, como mestra contemporânea que ela era, ela costurava, ela desenhava, ela criava, ensaiava. Nós, hoje, para mantermos as atividades que a comunidade mais se identifica, nós temos que dividir esse legado de herança cultural entre várias pessoas, irmãos, sobrinhos, sobrinhos, netos, amigos. O grupo do Maracatu Nacional, ele é todo envolvido na produção de roupa, de adereços, né? Porque ela realmente, ela fazia porque ela sabia e gostava de fazer só. E a gente, apesar de a gente manter as atividades que têm mais significado para a comunidade, a gente precisa de ajuda no que ela fazia sozinha, porque ela era muito incrível. Então, a gente fica feliz, né? Dananete ter sonhado com o CHU e montado o Maracatu há 23 anos, que hoje a gente tem o ponto, o Centro Cultural Dananete, que acolhe as pessoas, que ensina. E, realmente, a gente mantém. É tudo gratuito e todo mundo é muito bem-vindo. E, no dia 10 de fevereiro, nós estamos descendo o cortejo com o nosso tema esse ano, Flores no Mar. Então, estamos descendo e eu acho que vai ser muito bacana. E todo mundo está muito convidado. Às oito e meia do sábado, a gente já está concentrado para descer para a Praça da Vila. O cortejo sai da escola, de frente ao PSF, e desce por dentro da Floresta Nova e vai para a Praça da Vila. Logo após, a gente faz o mesmo cortejo, levando as pessoas que quiserem nos acompanhar até o Centro Cultural. Sábado de Carnaval, o Nação Noronha Vem dançar, vem tocar, hoje é dia de festejar Pois é Carnaval e a nação agradece Estamos felizes por mostrar um herança cultural E aí, bora para o Carnaval? Lembre-se de contar com a Atalaia para o seu transfer, passeios, indicações e tudo o que você precisar por aqui. Continue com a gente pelo site atalaianoronha.com.br ou pelo Instagram atalaianoronha. A gente se despede com um trechinho inédito do frevo noronhense de Joelson Sacks. Um beijo e até já! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri